Bem, meu nome é Gabriel e hoje eu estou aqui jogando Slime Rancher 2. Esse jogo ficou famoso há um tempinho, mas eu só decido jogar agora para o canal. Porque a frequência de vídeo está muito baixa. E porque a frequência de vídeo está sendo muito baixa. Porque eu não tenho criatividade sobre o que postar. E, tipo assim, eu realmente não sei o que postar no canal. Então, esses tempos estão sendo vídeos por causa desse motivo. Se não fosse isso, eu já teria feito muito, muito, muito mais vídeo, sabe? E também tem o fato das animações. As animações são coisas que estão consumindo muito o meu tempo e criatividade. E quanto menos tempo, menos criatividade que eu tiver, Menor vai ser a frequência de vídeos no canal. E, tipo assim, eu estou bem... E tem mais uma coisa que me atrapalha é a escola. Porque eu estou na semana de provas e... E nessas semanas eu tenho que ficar bem atento. Porque eu não estou sabendo que dia vou ter, qual prova, sabe? E as provas, elas vão vir aleatoriamente. Tipo, não é... Cada um dia é uma prova de vim de, tipo... Segunda matemática, sexta história... Não! É aleatório. Amanhã vai ter uma prova, dia 26 vai ter outra. Sabe? Mas focando no jogo. Meu... Meu... Meu objetivo hoje vai ser... Comprar o coletor de plot. Pra... Nosso caso, já invasão. Eita, peraí. Meu Deus, a câmera enlouqueceu. E tipo... Ah, o que é Slime Ranger? Slime Ranger. Slime Ranger é um jogo onde você tem uma fazendinha. Tem que cuidar de Slimes. E... Você vende o cocô deles. Se você vender muito um cocô... Tipo, os cocô do Slime é chamado de plot. Se você vende muito cocô, ele fica com preço baixo. Que nem o meu rosa tá com preço baixo. Aqui, ó. 25, 6. E... Eu... Eu... Eu tenho que... Jogar mais... Tenho que fazer mais... Mais cercado. Pra outros... Pra outros Slimes. Só que por enquanto... Eu tô ficando mais nesses meus... Vou botar 4 aqui nesses. Eu vou pegar e jogar o resto aqui. Eles não tem... Eles nem documentos. Ah, então sim. Aí aqui, ó. O coletor de plot é esse aqui, ó. Sabe? Porque isso vai... Sempre que os Slimes são da plot, Alguma hora eu vou jogar pra cá os plot. Espera aí. Deixa eu abrir a porta pro meu cachorro. Eu comprei o coletor de plot pra esse aqui. Porque se eu imposto em alguns Slimes desse, Eu tô mudando. Sabe? Daí o coletor de plot vai me ajudar. E esse aqui eu comprei o... O... O autoalimentador. Porque... Eles demoram muito pra ficar com fome. Sabe? Ih! Que dieta dele! É fruta! Meu Deus! Eles só comem fruta. Eu vou pegar a senhora aqui. Vou pegar uma rosinha. Daí sim. Daí... Daí... Se eu não conseguir nesse vídeo, Eu vou começar a fazer uma série. Slime Buncher. Até... Eu cantar. Que jogo... Tipo... Eu quero saber se vocês quiserem... Qual jogo vocês querem que eu trago aqui pro canal. Porque eu tô... Eu tô real sem criatividade. Sabe? Pra postar. Acho que faz... Faz uns... 3, 4 meses que eu não posto vídeo. Mano... Slime gatinho... Eu até... O... Slime tigrado... Eu tenho um... Eu tenho um 3 aqui no inventário. Mas até agora eu não botei nada... Não! Vamos mudar! Vamos mudar o... Objetivo do vídeo, vai! O objetivo do vídeo agora vai ser... Fazer um cercado... Pra slime gatinho. Flamifica. Porque... Eu preciso de mais plorte. Ah! Mas se você deixar dois slimes juntos... O que acontece? O slime vai ter chance... De comer o plorte do outro. E... Vai fazer uma fusão. E essas fusão... Eu não gosto delas. Porque elas me atrapalham, tá ligado? Elas me atrapalham. Elas me atrapalham. Porque... Meu objetivo... É... O meu objetivo no jogo... É fazer um cercado... Para cada um tipo. Para cada um tipo. E se eu fizer... E se eu juntar eles... Vai começar a dropar coisa aleatória... Começar a dropar... É... Plorte aleatório. E vai ser horrível. Sabe? De eu... Pegar o que eu quero. Porque... Ah! Eu quero um plorte... Eu quero um plorte... De slime... De slime... De slime rochoso. E... Slime... Slime... Deixa eu ver aqui... Slime rosa. Não daria. Porque eles vão acabar se juntando. E não tem como impedir essa fusão. Sabe? É meio que aleatório quando elas acontecem. Então eu não posso decidir. Ai! Eu quero que eles se fundem agora. Não posso decidir. Corporação 7z. É... Esse jogo tipo... Não tem um meio... Esse jogo meio que não tem uma história. Mas é legalzinho. Eu gosto. Eu gosto. Eu vou... Espera aí. Eles comem o que? Cadê? Cadê? Eles comem legumes só. Espera aí. Esse aqui... Eles só comem legumes. Então... Eu vou pegar todas essas frutas aqui. E jogar no... Eita. Deu. Viu o que eu falei? Eu vou pegar todas essas frutas aqui. E eu vou jogar no cercado do... 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 Do rosa. Não. Ele não quer comer. Nossa! Quando eu tô precisando de dinheiro. Ninguém me dá dinheiro. Qualquer coisa que eu tenho aqui. Eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Eles são meio... Eles... Eles... Baianos. Eu tenho que ter cuidado de comer. Acho que eles só ficam ativos a noite. Tipo... Eu só acho. Eu vou jogar só uma... Só uma a linha aqui ó. Não. Vai me dar aqui. Se eu não conseguir... Se esse vídeo der acho que 10 minutos. E eu não conseguir... Eu já passo para o próximo. Olha! Comida. Se eu não conseguir... Meu Deus, é a explosão de comida. Esse aqui tá meio preto, porque eu botei o proteção solar. Porque esses vagalumes, se eu não me engano, eles são... Eles são... Eles é... Como é o nome? Vulnerável à luz do sol. E se encostar a luz do sol nele, eles são capazes de morrer. Por isso que eles só spawnam à noite. E tipo, esse cocôzinho aqui é o mais raro que tem. Esse cocô sai de slime dourado. Mas, recentemente eu vi... Não, não. Espera aí. Recentemente eu vi slime dourado. Só que devia o que aconteceu. O burro aqui acaba jogando slime dourado no mar. Em vez de criar um porte pra ele. Eu sou muito inteligente, né? Recebo inteligência. Sim. Mano. É... O jogo que eu mais estou jogando... Acho que eu vou fazer um live depois. Outro dia, acho que eu vou fazer live. Porque... O canal que eu assisto está tendo pelas lives. Não é nem... Por isso, sabe? Pelas lives. Mas como eu estava falando... É... 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 Como eu vou fazer? Meus vi... Meu... O jogo que eu mais estou jogando recentemente é slime dourado e Brawl Stars. O último... O último Brawler que eu peguei foi... Não. O Brawler que eu mais estou jogando... É o... 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 É o Chester. Acho que é o Chester, né? Ou o Edgar. É o Edgar. Não. Chester. Não. É o Stu. Tá. Agora eu peço de 400 moedinhas. Porque eu estou com medo de... De alguns lá me fugir, ó. Aqui, ó. 425. O objetivo desse vídeo já foi cumprido. Que era só... Pegar um próprio mercado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e... Bye, bye.